General Heleno, a treta chegou em você, sim, General Augusto Heleno. Caladinho agora, hein? Cadê aquela postura? Cadê aquele empáfia? Cadê aquele tom de desafio? Tão típico de quando estava no poder? Agora tá todo rabinho entre as pernas, todo caladinho, todo lá querendo curtir a aposentadoria, a velhice. Deveria ter pensado nisso antes, não é mesmo, General Augusto Heleno? Que agora foi convocado pela Polícia Federal, sim, convocado. Foi ter que ir lá na sede da PF em Brasília explicar qual que é a relação dele com a Abinha em paralela, se é que existia. Como é que isso funcionava? Vai, vai. Ele era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional do GSI, a órgão ao qual no cronograma, no organograma do Estado brasileiro, a Abinha está subordinada. General Heleno era o ministro de tudo aquilo que acontecia. Ele era o superior de ramagem. Ele sabia ou não do que rolava? Essa é a pergunta que a PF quer fazer. Sinceramente, eu acho que, General Heleno, e aqui eu parto pro campo de especulação, a partir do conhecimento acumulado, da leitura e da observação que a gente faz da realidade, certo? Ou seja, se trata de uma interpretação de minha parte, não de uma informação, e eu faço questão de deixar claro isso pra você, por uma questão de honestidade intelectual com o meu trabalho e com o respeito que eu trato a minha audiência aqui no YouTube. Vamos pensar o seguinte. A gente tem um governo de característica militar, certo? Essencialmente militar. Qual é o princípio primeiro que, de funcionamento da lógica do pensamento militar? Respeito à hierarquia. Sem isso, não existe força armada, não existe pensamento militar. A hierarquia, ela pressupõe tudo, todo tipo de prática, a própria existência daquela organização de caráter militar. Tendo em vista que Alexandre Ramagem, no organograma, estava submetido ao poder de General Augusto Heleno, que era o seu superior hierárquico, tudo leva a crer, pela característica de composição do governo Bolsonaro, que General Augusto Heleno, sim, tivesse conhecimento. E, novamente, por uma questão de honestidade intelectual com você. Você acha, então, Pablo, que era o General Augusto Heleno que mandava em tudo, lá, na BIM, no Ramagem? Sinceramente, não, eu não acho. Eu acho que, até mesmo uma questão de hierarquia, Ramagem prestava muito mais esclarecimentos, ele devia muito mais satisfação à família Bolsonaro do que ao próprio General Augusto Heleno, tendo em vista que Ramagem gozava da confiança íntima de Carlos Bolsonaro. Como é que surge Ramagem na história da família Bolsonaro? Ele é indicado pela PF para fazer a segurança de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Todo candidato tem direito a uma segurança bancada pelo candidato à presidência da República, tem direito a uma segurança bancada pela União, feita pela Polícia Federal. E os partidos, as coligações, acabam escolhendo aqueles nomes que têm mais uma afeição, uma proximidade, e, normalmente, o governo federal libera, o Ministério da Justiça libera, sem nenhum tipo de constrangimento. Ramagem foi escolhido para coordenar a segurança de Jair Bolsonaro, enquanto delegado da Polícia Federal de carreira que ele é, durante a campanha de 2018, campanha a qual aconteceu a facada, inclusive aquele atentado contra Jair Bolsonaro. Nesse contexto, Ramagem se aproxima muito da família Bolsonaro, em particular de Carlos Bolsonaro, de quem ele goza da confiança íntima, de frequentar festa junto, de passar Réveillon junto, virou uma amizade, uma brodagem, até aí tudo certo. Nesse contexto, é que eu acredito que as informações que a Abin coletava de forma irregular, tudo aquilo que aconteceu de forma clandestina, a rapongagem que a Abin fez de forma ilegal, supostamente fez, porque a gente ainda não sabe, mas todos os indícios estão aí, se avolumando, as provas estão sendo coletadas pela PF. Nesse sentido, tudo que a Abin fez, se é que fez, e eu acho que fez, eu acho que não tinha a ordem, veja bem a palavra, a ordem do general Aguscelino. Mas não é isso que a PF quer saber. A ordem, creio eu, partia do gabinete da presidência da república, partia da família Bolsonaro. Agora, conhecimento do que acontecia, e é justamente isso, nessa perspectiva, que é a convocação da Polícia Federal para o depoimento do Aguscelino. E você sabia ou não do que estava rolando? Olha, dada a característica militar do governo Bolsonaro, dada a formação militar do general Aguscelino, eu creio, que ele vai ter muita dificuldade em garantir aquilo que eu acho que vai ser sua resposta. Ele vai negar que tinha conhecimento. Mas, será que ele vai conseguir sustentar essa negativa? Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024. Eu começo na humildade, no sapatinho, convidando você, que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é o Proc de Paraqueras, meu filho, minha filha, me dê a honra, o prazer de contar com sua nobre companhia, por favor. Inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho e ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato, meu filho, minha filha, cola aqui no Clube de Membros, sim Clube de Membros, a partir de R$3. Eu vou repetir que é barato mesmo, R$3. Você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui no YouTube. Cara, a gente que é produtor de conteúdo precisa do seu apoio porque o AdSense aqui é ridiculamente baixo. Sem o seu suporte, não dá para garantir um salarinho digno aqui para a produção de conteúdo no YouTube. Beleza? Por favor. Clube de Membros na Fita. E você, empresário que quer sua marca conversando, dialogando com as melhores cabeças, as melhores inteligências aqui da YouTubesfera, não vacile. Mande um e-mail, vamos fechar esse patrocínio aqui porque é importante demais para garantir a existência de jornalismo independente aqui no YouTube e, claro, a sua marca também terá relevância perante as pessoas que, convenhamos, pensam o mundo mais ou menos igual a você. Você não vai querer um mando de... Você não vai querer patriotagem no teu negócio, né? Pois é. Cola aqui que aqui não tem patriotagem não, meu filho. Bora voltar ao assunto do tema de hoje que é a Polícia Federal está subindo na hierarquia e compreendendo melhor esse esquema de arapongagem clandestina que acontecia dentro da ABIN durante o governo Bolsonaro. Tem um aspecto simbólico, novamente, de um general do Exército estar prestando esclarecimentos de forma obrigatória, já que foi convocado e, se ele não for, provavelmente terá uma condução coercitiva. Um general do Exército Brasileiro, alguém graduado de quatro estrelas, sendo submetido a esse constrangimento pelo poder civil. A gente não pode negar o evidente caráter simbólico disso que está acontecendo. Sim, Deus tem seu simbolismo e, sim, a gente precisa compreender que é importante o poder militar se vergar ao poder civil, porque a farda não tem mais virtudes do que o terno e gravata, do que o terninho para usar o paralelo feminino em relação à vestimenta. A farda tem que se subjugar ao poder civil, à Constituição, que é o poder civil que toca essas coisas. Então, a gente não pode negar esse caráter simbólico de um general ser convocado pelo poder civil da Polícia Federal a ir lá prestar depoimento. O que aconteceu? ontem, terça-feira, dia 30 de janeiro, o general Guceleno foi notificado de que na outra terça, dia 6 de fevereiro, ele será obrigado a ir lá na sede da Polícia Federal prestar depoimento sobre o caso da Abin Paralela. Que eu vi, inclusive, uma análise muito pertinente do José Roberto Toledo lá no UOL, falando que não é Abin Paralela coisa nenhuma, é Abin mesmo. A gente está falando do número 1 e do número 2 da Abin, envolvido, o Ramagem e o segundo lá, o diretor, não sei o quê, esqueci o nome dele. Então assim, não tem nada de paralelo, é a estrutura da Abin sendo usada politicamente para fim, para fim de favorecimento da família Bolsonaro, é disso que a gente está falando. Então às vezes a gente fala Abin Paralela, mas na verdade é a estrutura da própria Abin. Gostei muito dessa análise do José Roberto Toledo e concordo com ele nessa perspectiva. Nesse sentido, o general Guceleno foi intimado pela Polícia Federal, vai ter que lá na terça-feira que vem emprestar depoimento. Creio que, muito bem orientado pelos seus advogados, ele vai negar que soubesse estudo e vai tentar jogar a responsabilidade perante aquilo que Ramagem e a família Bolsonaro nesse canal direto que, de forma inconteste, inegável eles tinham, estabeleceu entre si, ou seja, passava ao largo dele. Contudo, nós não sabemos as provas que já foram coletadas, isso não vazou, do celular do Ramagem, do celular dos assessores da Abin que estavam ali ao redor, do celular de Carlos Bolsonaro, do celular dos assessores de Carlos Bolsonaro, pode ter elementos ali que mostrem o envolvimento do general Guceleno enquanto ministro do GSI na estrutura de de Arapongagem da Abin. Nós não sabemos o que a PF tem em mãos. É claro que a orientação da defesa dele vai ser de negar, não tenho a menor dúvida disso. Agora, essa negativa será sustentável, ela terá sustentabilidade, ela se sustenta nos fatos já coletados, nas provas que já estão nas mãos da Polícia Federal? Não sei responder e veremos provavelmente na semana que vem de acordo com o teor da fala do general Guceleno lá na sede da Polícia Federal em Brasília. Por hora, aguardemos e temos o dever também de comemorar, sim, comemorar que o poder militar está sendo obrigado a se curvar perante o poder civil. Isso num país de tradição infelizmente militarista onde os militares se julgam tutores da democracia, da política, do poder civil, é algo a ser comemorado e destaco, não é pouca coisa. Devemos nos lembrar disso. Quero saber sua opinião. Comentário aqui embaixo, diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. General Heleno tinha ciência, ele dava pilha, ele botava quente ali nas ações ilegais de espionagem da ABIN? Essa pergunta que eu te faço, responda aqui embaixo meu filho, minha filha, quero sua opinião. Claro, chegou até aqui, deixa o like, like esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe, dá aquele kick no algoritmo aí para essa rapaziada meio por fora ter acesso a esse vídeo, beleza? Por favor, deixe seu like. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? Já falei do clube de membros lá atrás, mas tem o Valeu, essa é o Gurgetinha aqui embaixo, o Pei, valeu, o Gurgetinha na Via, o Gurgetinha na Via, o Gurgetinha na Via, PIX, 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 mande seu PIX e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado do Brasil, meu filho. Rapaziada, uma ótima quarta-feira, hoje à noite começa a pintar uns cortes por aqui que você vai gostar, fique esperto que hoje à noite tem corte aqui no canal e eu termino com um clássico, é nóis! Tchau!